Para estelar! Então gente, vamos lá e vamos para elas! Teoricamente existem duas estelares, uma da New Earth, que aparece nos quadrinhos de 1945 a 2011, e a atual, da Prime Earth, que aparece nos quadrinhos desde 2011. Sendo que a nova versão apareceu pela primeira vez em Capuz Vermelho e os Foras da Lei nº 1. em novembro de 2011. E isso lhe deu uma nova aparência, sendo que originalmente ela tinha 1,93m e pesava 72kg. E atualmente ela tem 1,85m e pesa 98kg. Ela faz aniversário dia 6 de novembro, e tem cerca de 156 anos em Itamarã. Ela já trabalhou como modelo, usando o nome Corey Anders. Um de seus passatempos favoritos, era brigar com a Dona Troy. Em 2013, o site IGN, fez o top 25 heróis da DC Comics, no qual a estelar ficou em 21º lugar. A heroína é normalmente comparada ao Superman e ao Goku de Dragon Ball, em termos de personalidade, poderes, habilidades e história de origem. Apesar dela estar frequentemente envolvida romanticamente com Dick Grayson, em Capuz Vermelho e os Foras da Lei, ela chega a esquecer seu relacionamento com Dick e acaba ficando junto com Jason Todd, após salvar a sua vida. Porém, mesmo com a forte atração que Jason sentia a todo momento ao lado dela, ele teme a todo momento que ela se lembre de Dick e se afaste dele. Estelar aparece num total de 63 episódios na série animada. E tanto na série clássica do Jovens Titãs, quanto a versão Jovens Titãs em ação, Estelar é desenhada sem um umbigo. Além de terem reduzido sua altura para 1,67m. E ela já apareceu no jogo Shin Titãs de Playstation 2, DC Universe Online, Lego Batman 3 Beyond Gotham e Injustice 2.